Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 24ª reunião pública, ordinal da diretoria da ANEL. Já temos a presença de quatro diretores, portanto, a APESA da Eberá. Com relação à ata da reunião anterior, alguém tem alguma sugestão de modificação, de 23ª? A nota está aprovada a 23ª reunião. Com relação à nossa reunião de hoje, temos solicitação de preferência? Existem alguns pedidos de preferência, mas inicialmente informo que o item de número 6 foi retirado de pauta, bem como informo que os itens de número 2 e 3 serão deliberados apenas no final desta reunião. De forma que a nova ordem a qual foi aprovada pelo diretor-geral são os itens 1, 4, 5, 11, 12, 15 e 16. De forma que possa chamar o item de número 1, processo 48.500, 7, 68, 2012 e 11. Prorrogação das tarifas da Cooperativa de Eletrificação Rural da região de Itapecerica, da Serra, mediante aplicação do rito definido na resolução normativa 471 de 2011, no âmbito do seu processo de revisão tarifária periódica. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. É um caso semelhante a tantos outros que temos deliberado aqui, de uma cooperativa que teria agora o início do seu processo de revisão tarifária, a sua primeira, mas como a metodologia ainda não está concluída, nós temos que prorrogar a vigência da tarifa atual. É um resumo do relatório. Procuradoria. Ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser apreciado pelo colegiado, com fundamento na resolução normativa 471 de 2011. Fundamentos são os mesmos de outros votos apresentados, sobretudo por mim mesmo, por isso passo direto para o dispositivo. Do exposto do que conja do processo 48.500.00768 de 2012 e 11, voto pela emissão de resolução normatória com o objetivo de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1 e 2A e 5 da resolução normatória 1178-2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária da Cooperativa de Electrificação Rural da região de Itapecerica da Serra, Seris. Definir os novos valores do quadro S, serviços cobrados, com vigência de 11 de julho de 2012 a 10 de julho de 2013, estabelecer os valores da taxa de fiscalização e da cota anual do consumo da CCC e aprovar o montão de custeira de diferença mensal de receita, DMR, a ser coberto com custos provenientes da CDR. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito índice de prorrogar a vigência das tarifas constantes dos anexos 1, 2A e 5 da resolução normatória 1078-2011, até o processamento definitivo da revisão tarifária da Cooperativa de Electrificação Rural da região de Itapecerica da Serra, Seris, com os demais detalhes colocados no voto do relator.